Por mais que alguns digam o contrário, o mercado de vídeo sempre vai ter o seu espaço. Porque os clientes de vídeo locadora sabem que sempre encontrarão ótimos lançamentos, filmes recentes, inéditos. Tudo isso antes mesmo da TV a cabo ou pay per view. E não é só isso. O cliente aluga um vídeo porque sabe que vai poder assistir ao filme na hora que quiser. Dá pausa se quiser ir ao banheiro, pegar uma pipoca, atender o telefone. Volta a cena se não entender alguma coisa. Enfim, o mercado de vídeo é insubstituível. Para que os clientes fiquem cada vez mais satisfeitos com o atendimento nas videolocadoras e se tornem clientes fiéis, é preciso que você esteja comprometido com ele. E como fazer isso? Você terá as respostas neste vídeo. Está no ar o vídeo profissional em vídeo. Estamos vivendo em um mercado extremamente competitivo. Hoje, o cliente exige cada vez mais qualidade. Pesquisas indicam que 65% dos clientes que se tornam ex-clientes o fazem devido ao mau atendimento. Veja só este cliente. A atendente está falando com ele, mas ele não está nem prestando atenção. E como é que você sabe? Veja o olhar disperso dele. É verdade. Olha, agora ela está mostrando outro filme para ele. E ele odiou. Olha a pele sendo tensionada. Ele está em completo desacordo com o que ela está oferecendo. Compreender as reações não verbais do cliente vai ajudá-la a descobrir características de sua personalidade, seu estado de... Mas atenção. O significado não se encontra no gesto em si, mas na sua duração e intensidade. Vamos ver agora como decifrar a linguagem corporal. Olhos muito abertos significam pureza, ingenuidade ou estupor. Mas atenção. Olhos semi-cerrados significam astúcia, esperteza, desconfiança. Fechar os lábios quer dizer determinação, frieza ou irritação. Porém, lábios entreabertos querem dizer atenção, disponibilidade. Cruzar os braços e manter os acertados. E se o cliente levar as mãos ao rosto, coçar o nariz ou a cabeça, significa que ele está constrangido, perplexo, indeciso ou tímido. Oi, fofo! Há quanto tempo! Não, estava com saudade de você, gato. Me diz. Que filme que você... Nunca use tratamentos informais como gato, fofo, bem, etc. Como você gostaria de ser atendido? A sua resposta deve ser a sua atitude. Opa, opa, opa! Posso ajudá-la? Não, eu prefiro escolher com calma. Obrigada. Tudo bem, tudo bem. A aparência é fundamental. Por isso, vista-se de maneira discreta e distinta. Seja simpático, sem esquecer a postura profissional, seja educada e cordial. Pô, a festa é uma delícia. Vixe, você viu? A pele da morena era louca. A mulher é uma delícia. Aguenta aí, que está chegando uma dona aí para alugar um filme. Peraí, peraí. Aguenta aí. Boa tarde. Vale. É que eu sou nova aqui no bairro e... SIC, RG e comprovante de residência. Pois não? Oi, é que eu sou nova aqui no bairro e eu queria saber como fica a sócia dessa alugadora. Tenho certeza que encontrou o lugar certo. É seu nome, por gentileza? Eliana. Eliana, o meu é Paulo. O que você precisar é à sua disposição, ok? Sim. Que diferença, não? O atendente conquistou o cliente com simpatia e atenção. Até logo. Até logo. Marcelo? Marcelo, está encerrando o vídeo. Marcelo? Cadê você? Aqui. Eu não falei que eu ia mudar de profissão? Eu não falei que eu ia mudar de profissão. Eu não falei que eu ia mudar de profissão. Eu não falei que eu ia mudar de profissão. Eu não falei que eu ia mudar de profissão. Eu não falei que eu ia mudar de profissão. Eu não falei que eu ia mudar de profissão. Obrigado.